Ai, pode vir, pode vir, pode vir Que vai tomar sim Que vai tomar sim Que vai tomar sim Que vai tomar sim Que vai tomar Dessas horas da noite Desempesa de tomar Cai, 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 cai Doe, dei, dei, ficcate É uma moto que é sem erro Ferguez, ferguez, ferguez Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O bacete, o papilho e a gente vai ser um caselo O bacete e o papilho, a gente vai ser um caselo Eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu não sei o quê, não sei o quê! E lembram-se, eu vou lá o seu cara de sorte. É isso aí, gente. A CIDADE NO BRASIL